E os piscicultores de Zacarias, na região de Araçatuba, estão preocupados. O município é referência na produção de peixe e a atividade está se tornando bastante cara. Humberto está no ramo de piscicultura há 11 anos e produz cerca de 30 toneladas por mês. Ele conta que nos últimos meses a criação de peixes está cada vez menos lucrativa. A dificuldade mais é a ração porque ela está subindo e não está com o preço do peixe, não está acompanhando o preço da alta da ração. Estamos gastando a média de 80, 90 mil reais para produzir. É daqui, das águas do Tietê, que sai boa parte da economia de Zacarias. A cidade de quase 3 mil habitantes é conhecida na região pela piscicultura. A produção local segue para a CEA GESP e abastece frigoríficos e pesquipagues. Para produzir 1 quilo de tilápia, um produtor gasta em média 4,25 reais. Os frigoríficos de peixe pagam de 4,60 a 4,70 por essa mesma quantidade. Por conta disso, tem sido um desafio trabalhar na área. O piscicultor conta que gasta em média de 400 a 500 mil reais em ração para peixes e que se viu obrigado a reduzir custos. Tivemos que tomar essa providência dentro da empresa, baixando o custo de produção, a taxa de arraçoamento, segurando um pouco. E, às vezes, passando a utilizar uma ração de um custo um pouco mais baixo. E a gente não tem conseguido repassar esse custo que a fábrica é passado para a gente. Tem algumas pisciculturas que fecharam, a outra estão retomando, porque a dificuldade foi enorme para a gente.